O 14º salário dos aposentados e pensionistas do INSS vai sair? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, de um projeto de lei que já está tramitando, que começou de uma ideia legislativa, inclusive eu ajudei nessa ideia legislativa, e eu quero passar para vocês nesse vídeo os detalhes do 14º salário, como vai funcionar os valores. O autor de um dos projetos do 14º vai estar aqui em vídeo, eu quero que vocês assistam esse vídeo para vocês entenderem mais sobre o 14º salário dos aposentados e pensionistas que estão chegando. E vocês têm que entender como funciona esse projeto, quais são os valores, e no vídeo de hoje vai ser declarado isso. Também quero me apresentar aqui para as pessoas, eu sou o João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado e através desse canal eu sempre venho trazendo notícias como essa para aposentados, pensionistas do INSS, servidores federais, e quero te convidar aqui para lutar junto comigo, para muito além de fazer as notícias, lutar por você, por você que está assistindo aqui. Então se inscreve aqui que eu tenho certeza que vai valer a pena trazer mais direitos aí para você que assiste os meus vídeos, que eu tenho certeza que merece. Já trabalhou muitos anos e agora aposentado, com certeza merece muito mais, e é isso que eu tenho como objetivo nesse canal aqui, lutar por você. Esses detalhes que vão ser dados hoje, é um dos autores de um dos projetos do 14º salário. Lembrando, temos vários projetos, e aqui você vai ficar sabendo de tudo, quais são os valores, quem são os projetos, como está a tramitação desses projetos, então por isso que é importante você continuar nesse canal. Comenta aqui, gente, eu quero ouvir o seu comentário nesse vídeo, se você realmente quer, se você precisa de um 14º salário, porque na minha opinião aí, o aposentado muito além de merecer, precisa de um 14º salário, por quê? Porque o 13º ele foi só adiantado, isso nem é um benefício, né? Não podemos alegar que um adiantamento do 13º é um benefício, porque esse dinheiro ele já estava lá, ele apenas foi adiantado, então nós precisamos sim, um 14º salário, e eu quero ouvir a sua opinião, e assista o vídeo agora até o final, para você entender tudo sobre o 14º salário, e sobre um dos projetos que está tramitando, e com certeza você vai ouvir o que você quer ouvir, você vai gostar. Fica até o final, que vale a pena. O meu muito obrigado, e se você gostar, pode deixar o like aí, que isso também ajuda o nosso canal a crescer, para mais pessoas conseguirem os seus direitos. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui de novo com vocês. E hoje eu volto a falar sobre um assunto que eu considero de extrema importância. A vida dos idosos, aposentados e pensionistas brasileiros, como eles estão passando uma enorme necessidade em tempo de pandemia. A situação é desesperadora. Por isso, por uma questão humanitária, apresentamos o PL 3657, que prevê o 14º salário. Foi uma sugestão popular. Outras propostas em seguida foram apresentadas, e isso é bom. É uma demonstração que os idosos estão se mobilizando e querem. Isso é o auxílio de emergência de fim de ano. Precisamos de rapidez, pois a situação está difícil. Quem sabe, a pensar todas as propostas, escolha um único relator, não interessa como é o mais antigo, mas que prevaleça o bom senso. Há hoje cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Na ampla maioria, em torno de 80%, ganham um salário mínimo, ou seja, em torno de 30 milhões. Vejam, numa situação como essa, em que eles estão sustentando filhos, netos, gêneros, vizinhos mais próximos, É fundamental essa importância em dinheiro. Vejam a importância, aí então, do nosso aposentado e pensionista no contexto familiar. A pandemia está fazendo um enorme estrago em toda a economia e na vida das pessoas. Essa categoria precisa equilibrar as contas. O baque está sendo grande. A inflação está voltando. O preço da alimentação está aí. A denúncia também subindo. E o dinheirinho que recebe não dá para cobrir. Nem sequer a despesa de alimentação, remédio, luz, gás, aluguel. Muitos fazem bicos com pequenas vendas, que agora também, com a informalidade, não está acontecendo. Geralmente, eles estão ali na praça, na esquina, com bala, pastel, tudo para complementar a aposentadoria. Até o emprego informal, eles já desaparecemos. Temos que valorizar essa categoria que tanto fez pelo Brasil e hoje, de seus benefícios reduzidos todo ano. Eles estão pedindo socorro. Por isso, o 14º salário, além de socorrer os aposentados, os que estão em grupo de risco, também vai servir como a injeção de recursos na economia. 64% dos municípios brasileiros dependem da renda dos beneficiários do INSS. O 14º salário vai representar em torno de R$ 42 bilhões de dinheiro novo no comércio local, no município, gerando emprego, renda, gerando imposto, melhorando a qualidade de vida, movimentando a economia local, fortalecendo a vida de todos. Temos mais empregos para colaborar com a retomada do crescimento do país. Repito aqui, o 14º é uma questão humanitária. Além da pandemia, mais de 10 milhões, antes da pandemia, mais de 10 milhões de pessoas já dependiam da renda dos idosos para viver. Agora dobrou, é mais de 20 milhões. Eles já receberam, no meio do ano, o 13º. Consequentemente, não terão nada a receber no fim do ano. O Congresso tem que aprovar esse que eu chamo de abono emergencial. É uma questão de justiça. É importante a mobilização das pessoas via as redes sociais, mandando mensagem aos senadores e deputados. E assim, o ano que vem, aí sim, o ano que vem, vamos avançar na aprovação do projeto de lei 4194, 2020, que regulamenta a renda básica de cidadania. É um projeto de minha autoria, que eu dei o nome de projeto senador Eduardo Supressi. a do que igual a do que él a do que eu em Tchau, tchau.